Muito boa tarde, senhora presidente, nesta sessão, boa tarde aos colegas parlamentares, a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Uso essa tribuna hoje para falar de uma pauta tão importante para o Brasil e para os brasileiros, que é infraestrutura. O Brasil é um país muito atrasado enquanto se fala em infraestrutura, seja na questão rodoviária, que eu quero usar esse meu espaço para poder falar da pauta da BR-116, um trecho de Guaíba até Pelotas, a minha terra, eu que estou chegando nesta casa, neste parlamento, e defendi durante a campanha eleitoral a importância de termos deputados federais ligados às causas da zona sul do estado do Rio Grande do Sul. Eu, que venho lá de Pelotas, do extremo sul do Brasil, defendo, desde o início do meu mandato, a duplicação da BR-116, o trecho de Guaíba até Pelotas, são 220 quilômetros de pista simples. Uma obra que começou em 2012 e que era para terminar em 2015. Nós já estamos em 2019 e nenhum trecho da BR-116 foi entregue ainda para o povo gaúcho. 212 quilômetros de perigo. Nós tivemos ontem a bancada gaúcha junto com o diretor-presidente do DENIT, o general Santos Filho, reivindicando e cobrando que essa obra da BR-116 seja entregue o quanto antes. Nós tivemos uma sinalização e o compromisso do DENIT de que em agosto deste ano, ou seja, daqui dois meses nós teremos 47 quilômetros da BR-116 entregues, duplicados para a sociedade gaúcha. É bom a gente salientar, nessa estrada, na BR-116, no trecho sul, infelizmente as pessoas estão perdendo as vidas. Acidentes frontais, as pessoas morrem. Além disso, a economia do estado do Rio Grande do Sul morre também diariamente. 80% do que sai do porto do estado do Rio Grande do Sul, o porto do Rio Grande, 80% do que sai do estado, passa pelo porto. E é o eixo, justamente, a BR-116 de Rio Grande até Porto Alegre, a capital dos gaúchos. É uma obra prioritária para o Brasil, prioritária para o estado do Rio Grande do Sul, e que o governo federal tem, sim, que ser cobrado e fazer os investimentos necessários para que a BR-116 seja entregue o quanto antes. Com certeza vai ser a pauta do meu mandato até que essa obra de duplicação da BR-116 seja entregue 100% concluída nesses nove lotes que tem de Guaíba até Pelotas. E nós temos, então, já essa boa notícia de que 47 quilômetros serão entregues em agosto deste ano nos trechos 4, 7 e 9. Eu sei que não é a melhor das propostas ou das ideias, mas com certeza é um avanço importante e uma conquista para todos nós que estamos lá frequentemente. Quem tem que fazer esse caminho e quem nos acompanha agora pela TV Câmara sabe muito bem de Porto Alegre até o sul do estado do Rio Grande do Sul, numa pista simples, numa pista que é perigosa, que causa justamente perdas para todos nós, não só nas vidas de quem passa por ali, no perigo que é, mas também na questão econômica. Então, o registro para que o governo federal possa trabalhar durante este mandato para não só a BR-116, mas tantas outras rodovias federais que precisam da atenção e de investimento em todo o nosso país. Obrigado.